Olá pessoal, eu me chamo Nádia, sou professora do EJA módulo 2 e o meu sinal é esse. E temos medião para fazer a nossa tradução em Libras, para que a nossa aula fique melhor. Então, nós vamos ver pessoal, noção de perímetro. Sei que é um assunto simples que vocês vão absorver rapidinho. Eu acredito até que já conheçam, sabem o que é perímetro. Vai ver como é simples. Olha, eu trouxe uma frase bem interessante para vocês e eu sei que essa aula vai estar no YouTube. Assim que terminar, eu espero contar com o comentário de vocês. Tá certo? Para que a nossa aula fique melhor, não é? Vamos comentar. Então, a frase que eu trouxe aí para vocês. O fraco jamais perdoa. O perdão é uma das características do forte. E aí, você já percebeu se você é fraco ou forte? Faz essa análise aí. Não esqueça que perdão é para os fortes, tá? Vamos ver. O perímetro é simplesmente você fazer a medida de toda a área que você tem, né? Então, sei. Você vai medir os lados de uma figura e você vai ter aí o perímetro, esse resultado. Vamos ver uma figura aqui. Olha só. Primeiro, vamos ver como fazemos para medir as coisas. Antes, não tínhamos fita métrica, não tínhamos trena, não tínhamos régua, né? E como é que se mediam as coisas? Já pensaram nisso? Olha, como era que a gente media? Media... Você medir uma sala. Olha só. Como é que se mede a sala? Vê só. Você media com palmo ou com pé, né? Você viu uma medida de pé? Só que, claro, a minha medida é diferente da sua, né? Porque, com certeza, a minha passada é diferente da sua. E que é diferente do outro, né? Cada um tem uma passada diferente. Então, mas se media com o pé. E depois, passaram a medir com a mão, com palmo. Então, imagine você medir com palmo, né? Uma mesa, para você ver quantos palmos a sua mesa tem aí. Já pensou nisso? Mas não precisa. Você tem a fita métrica agora. A fita métrica, a régua, a trena, né? Então, você tem os equipamentos necessários para você fazer essas medidas. E aí, você vai aprender a medir o perímetro. Vamos ver? Olha só. Os equipamentos que nós temos. Nós temos a trena, nós temos a fita métrica e temos a régua. E aí, eu costumo dizer o seguinte. A trena é para áreas que você precisa medir, que são grandes, né? Tipo, uma sala, uma parede, uma mesa, tá? Mas você tem a fita métrica, que geralmente ela é usada por uma costureira, né? Que ela precisa de medidas, mas não tão grandes. Então, ela usa a fita métrica. E você tem a régua, que você mede coisas menores, né? Tipo, a capa de um caderno, você não vai precisar da fita métrica. Você pega a régua e mede quantos centímetros tem a capa do seu caderno. Já pensou nisso? Mas aí, nós temos que fazer o uso disso. Olha aí. Uma figura onde você tem que cada lado, né? É um campo de futebol. Então, você tem um campo de futebol, ele é um retângulo, né? É uma figura que lembra um retângulo. Ou seja, você tem dois lados paralelos iguais, né? E mais dois lados iguais também paralelos. Ou seja, são dois maiores e dois menores. Percebe? Então, eu tenho ali seis metros em cima, né? E seis metros embaixo e quatro metros de cada lado. E a gente, para saber o perímetro disso, vamos somar exatamente todos os lados. E a gente vai ter o perímetro. O perímetro é o total da soma dos lados. Da medida dos lados. Tá certo? Então, eu tenho ali seis mais quatro, mais seis, mais quatro. E quanto que vai dar isso? Olha só. Eu tenho que o perímetro é a medida do comprimento de um contorno, né? E eu tenho ali que a cabeça de midião ficou bem em cima dos 20 metros. Ou seja, quatro metros mais seis, que vai dar dez, né? E mais quatro mais seis, que vai dar dez. Então, eu tenho 20 metros. Esse campo, ele mede, né? 20 metros. O perímetro dele é 20 metros. Porque eu estou medindo exatamente os lados, né? O contorno da figura. Quando a gente tira a medida da área, é o todo dentro, tá? E o contorno é o perímetro. Não esqueçam disso. Área é o que tem dentro. Contorno é o que está ao redor. É o perímetro. Tá certo? Então, nós temos aí essas figurinhas aí, ó. Na malha quadriculada, tá vendo? Onde eu tenho cada quadradinho desse é um metro, percebem? E a primeira figura, eu tenho que cada lado, ela tem quatro metros. Ou seja, são 16 metros ao todo, né? A outra figura, eu tenho quatro metros de cada lado, ali em cima e embaixo, né? Que é um retângulo também. E tenho três metros nos lados, né? Nas laterais, que são menores. Então, são três e três. Então, quando eu somo ali, três mais quatro, mais três mais quatro, vai me dar exatamente quatorze. Quatorze metros. Não é isso? E eu tenho o outro retângulo, que tem dois metros e dois metros, e cinco metros e cinco metros, que também vai me dar quatorze metros. E o último é um retângulo também, são dois lados maiores e dois menores, né? E que, por coincidência, também vai me dar quatorze. Certo? Esse amarelo, não é? Então, o contorno da figura é o perímetro que procuramos, tá certo? Não esqueçam. E aí, eu tenho que esse perímetro aí, ele é vinte e dois centímetros, porque cada ladozinho desse é um centímetro, percebem? Então, se você observar direitinho, você vai ter exatamente vinte e dois tracinhos desse, né? Eles são coloridos, mas são vinte e dois ao todo, pra formar essa figura, né? E aí, quando você faz a soma de todos eles, vai lhe dar exatamente vinte e dois centímetros. Tá certo? E aí, temos mais uma figura. Agora, temos uma planta baixa, né? Que a gente chama, ou seja, tem o quarto, tem a sala, o jardim, o pátio, né? Que a gente chama de pátio, pode ser o quintal, né? O banheiro, cozinha, quarto. E aí, ele diz pra mim que a frente da casa tem dez metros, né? E você vai perceber que são os quadradinhos de um metro quadrado, certo? Tá bem ali em cima, né? Um metro de cada lado tem o quadradinho. E aí, se você tem dez quadradinhos de frente, você tem exatamente dez metros. No fim da casa, você tem dez metros, né? Porque ela tem exatamente a frente e as costas a mesma quantidade. E a lateral, você tem dez metros. Na lateral dois, você também tem dez metros. Ou seja, essa casa, ela tem de perímetro quarenta metros quadrados. Então, ali dentro, você vai ver a cozinha, quanto tem o quarto, a sala. Mas ela toda tem quarenta metros, ok? Vamos à próxima. Olha só. Vamos calcular o perímetro das figuras planas na malha quadriculada. Então, vamos ver. Olha só as figuras. Calcular o perímetro dos retângulos. Então, eu estou dizendo para você que cada quadradinho dessa malha é um centímetro, certo? Então, quantos centímetros tem o perímetro dessa figura vermelha? Vamos ver? E depois da figura verde, depois da figura azul, que são retângulos. Vocês vão perceber que eles têm um lado maior, quer dizer, dois lados paralelos maior e dois lados paralelos menor. Percebem? Então, esse perímetro do retângulo vermelho, quantos centímetros? Olha só. Eu coloquei para vocês as setinhas, que você vai perceber que cada quadradinho tem um lado, né? Que é o contorno, tá? E você só precisa contar quantas setinhas eu tenho ali. Então, se eu tenho dez setinhas, né? É porque eu tenho dez centímetros. Certo? Então, dez centímetros é o perímetro dessa figura. Eu tenho a figura verde. Olha só. A figura verde, ela tem mais setinhas, porque também ela é maior, né? Então, você vai perceber que também é um retângulo, onde você tem dois lados maiores e dois lados menores, né? E que cada setinha daquela equivale a um centímetro. Certo? Então, vamos ver quantos centímetros ela tem. Você só precisava contar as setas, né? Então, vai me dar 14 centímetros. Ok? E a figura azul? Olha, a figura azul também é um retângulo. Dois lados maiores e dois lados menores, né? E você vai ter exatamente o mesmo tamanho, que vai ser 10 centímetros. É o mesmo tamanho do vermelho. Perceberam? Vamos a essa relação aí. Então, o vermelho tem 10 centímetros, o verde 14, né? E o azul 10, ok? Agora, aí eu coloquei em metro, né? Então, cada quadradinho desse tem um metro quadrado. Então, você vai perceber que as figuras são semelhantes, mas a amarela é maior, ok? Bem maior, né? Então, vamos ver quanto o amarelo tem. Olha só, a quantidade de setinhas que tem ali, né? Um metro. E aí, a gente tem setinhas mais embaixo, né? E olha só quantas setinhas. Perceberam? Olha só, essa figura, ela tem os quadradinhos com um metro quadrado. E se a gente perceber direitinho, a quantidade de setas que ela tem, né? Naquela parte de cima e agora na parte de baixo que eu estou mostrando. Agora, você vai ver todas as setinhas juntas. Olha. Então, quantos metros tem essa figura? Olha só. 20 metros. Se você contar direitinho, vai ter exatamente 20 setinhas. Mostrando aí pra você cada contorno dela, certo? E vamos à outra figura. A figura azul. A gente tem a parte de cima dela, né? Que está ali, ó. Três setinhas, né? E tenho a parte de baixo, olha. A parte de baixo dela, que vai mostrar agora. Que você tem exatamente todas as setinhas. Que dá 10 metros. Olha. 10 setinhas. E a figura vermelha? Olha. A figura vermelha também tem cada ladinho um metro. E você tem 12 metros. Ok? Então, agora a gente tem aí o total de cada uma delas. 20 metros, 10 metros e 12 metros. Então, perceberam isso? Então, recordando, nós vimos essas figuras, né? Vimos os instrumentos de medição, tá certo? E eu deixo vocês aqui agora. Espero que essa aula tenha sido de bom proveito, de bom conhecimento pra vocês. E espero contar com vocês na próxima aula. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.